VOLTAMOS! Por que a gente tá aqui fora? Por que? Ali é o templo Isso Cadê? É ali? Tá, então ali é o templo Se você saindo do templo e virar pra direita Aí tem esse lugarzinho aqui Só que não tem nada aqui E a Neve tá apontando ali Então o que a gente tem que fazer Se você tocar É a música da tempestade O que? Lago Tá enchei do lago É um oasis Nascem em fadas de não sei de onde Pega de tudo Ah, não queria pegar água Eu peguei água Ah não, eu peguei a fada Pensei que tinha pegado água E aí você consegue Pegou a água Você consegue pegar as fadas Pega mais uma Ainda tem que pegar pra mim Pra comer Pra comer Deixa eu tirar daqui Nossa, eu não sabia que tava pra pegar água Mas pra que seria útil a água? Pra beber, olha É que nesse jogo ele não utiliza muito No Majora's Mask ele utiliza Pronto Para de tremer meu fone Deixa eu pegar as fadas Alô fada? 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 Alô? Fada? Por favor Tem que pegar mais uma Fada não recupera tudo Fada por favor Um esporte dele Tronto Ou você poderia voltar pra fonte da fada grande Ou você poderia voltar pra fonte da fada grande Você pode pegar a fada da fonte da fada peitodona lá Que fica lá pra frente É isso Olê Quase hein É verdade A gente esqueceu de pegar o atalho A gente esqueceu de pegar o atalho Já falei Então a gente vai lá Já volta Tchau Por favor Fala Iiiiiiii Toddy Porque você vai lutar com o bicho de novo É sério? Você entra aí Desculpa Eu não falei Mas porque eu queria te assustar Olê Não tem não Ele fez até uma seminha ali Na verdade Eu pensei que ia ter Porque ele fez uma seminha É então Enquanto fez a seminha Eu fiquei tipo... Opa Acho que a gente se ferrou Bora Haye no teto Agora a gente tem de 3 fada Nas mais deiner Agora a gente pode matar as bruxa maldita As vadijas Eu não sei se vai Ai meu deus Já começou Já começou o bagulho Já Vai Ai 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 Deol Tommew Ele vai morrer Não, pode, pode Para o escudo Sai de cima Dá um smash, por favor Do outro lado joguinho Oh, quase Você fez pro chão de novo Nossa, depois que eu uma vez pro chão, sempre vai pro chão Não, você que tá melhorando É que você atinge o chão Aí, acertou 1 de 10 Você não precisa acertar as duas Você só acertou a vermelha Porque elas compartilham a mesma alma Segredo Como se o Diogui já não tivesse visto Ah, você aponta pra baixo Sai daí, sai daí Olha o tanto de vida que você perdeu Que fica tirando vida Ah não Porque tipo Por que que ela não vira assim só Pra te atingir Você tá torcendo pra... Sempre Entre o chave favorito dos fãs e você, Diogui Eu torço pro chave favorito dos fãs Eu vou ajudar alguém jogando que não descobriu ainda como que ela faz Eles notam que ela dá dano assim Ok Coitada da vermelha A vermelha só sofre A única que tá tomando dano Quase Errou, você acertou o chão Pelo menos eu não me feri Não me feri Vermelho vai atacar Não, azul Azul, vermelho, azul, vermelho, vermelho, azul Se lembra disso Aí E quando elas se juntarem, lembre de ver com a Ney Acho que a Ney fala uma coisa diferente Toma Tinho Aí Ah, deu certo Esse aqui não é da pra Será que eles vão se juntar? Ai, meu Deus Já se fundiram Ok, vamos pegar sério, Kotaku Ok, come Kotaku, 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 Kataku, 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 Kataku Oi, gatinho É, pareceu meio homem que ficou meio vermelho Quando isso acontece Ah, é uma liga da símbolo Ai, meu Deus Sai de perto, sai do clone Olha quantas vidas ele tá tirando, meu Deus Correu assim a vida dele Ah, guarda as vaga Ah Pera aí, eu vou ter que acertar ela alguma hora? Vai Sim Pode trocar com a Master Sword Mais fácil Você pode... Eu te aviso Vai ter uma hora que ela vai ficar vulnerável, Jaguinho Aí vai ser, olha Gente Sai de cima Tá, calma filho Eu tava me protegendo quando ela atacou Você não se protegia Você tava de costas por ela, Jaguinho Ela tá atacando Vai, vai, vai Gente Eu não consigo me defender com ela O quê? O quê? Seu escudo tá brilhando? Você absorveu, Jaguinho Você não arrependeu O quê? Seu escudo tá brilhando? Tá brilhando mais ainda agora Tá brilhando mais ainda agora Ai meu Deus O que você vai fazer? Tá, rujo, 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 rujo Sai do fogo né, Jaguinho Tá, mas... Sai do fogo isso aqui Sai do fogo Sai do fogo Dá uma mania de confundir B aí lá Ai tipo... Hora de pensar E a gente tá com... Acabei de lembrar que a gente tá com a roupa verde porque o Like Like comeu a gente E a gente temporariamente perdeu a vermelha então É, daí a gente aparece A gente fala Ah faz tempo que a gente não vê a gente Tô falando de continuidade Faz tempo que a gente não vê a roupa verde então deixa Ó... Tipo... Não sei como mas parecia que tava ou fazendo... Reagindo... É que você não ouviu o barulho mas tipo quando juntou dois de gelo Fez um barulho tipo... Jum, 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 jum Ficou mais forte do que da primeira vez que você absorveu o gelo Então tipo eu tenho que juntar tudo de gelo e tentar atingir ela com isso? Será? Se a gente não existisse hein, Daniel Ah se nós dois não existissem Acho que ele ia conseguir fazendo Algum dia né? Algum dia Algum dia Mas eu tenho que saber a hora que ela vai atacar o gelo né? Ué... Ué Tiogui Ué... Que que você acha? É meio diferente de fogo e gelo assim Não sim mas... Você pode desviar, você não precisa ficar parado Tiogui Tá... Só funciona com gelo isso? Não sei Não vou falar não Não Tá... Se não vai demorar... Se bem que eu gosto desse chefe Eu gosto de ficar bastante tempo com ele E eu acho que... Ó olha pra mão dela Tá bem né Ela levantou a mão de fogo Ah juntou de fogo agora Tá... Tá tipo... Ó o vermelho tá juntando Ah pegou mais Tá com dois de fogo Tá com dois de fogo Tá com dois de fogo Tá mais rápido agora o barulho Ela tá com gelo, corre Não, não Não, não Isso garoto É isso Gelo não corre Corre legal Eu ia dar de bagunça Acho que agora é de fogo Gelo não corre Não 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 Isso é uma coisa meio chata Mas é legal pra você ter Fogo Tá explodindo E agora Você soltou uma baforada de fogo É Não sei se você viu Você viu Você soltou toda a energia Que tava guardada Quando você juntou Uma vez Um Agora o que você tem que fazer Dioguinho Eu tenho que juntar E acertar ela Não sei como Mas... Eu acho que se você usar a mira nela Como você acertar ela Trava a mira nela É mais fácil Fala com a Neve também Não... Não cai Calma Cadê você Fala com a Neve Fala com a Neve Calma Calma É... É só que eu comento Para de usar É que é muito ruim sem a mira Pera aí Pera aí Treinova Essa forma combinada É da Kotaque da Komi Jogue a magia dela De volta pra ela Ok É basicamente Ela respondeu Aí quando acertar ela Tem que acertar com a espada Ela vai cair Ela vai cair E você vai acertar com a espada É isso É se você quiser trocar de espada Quando você for acertar pode Porque aí dá mais dano Se não quiser também não Não precisa Se você não quiser Se quiser te dar um trabalho É isso Diogui É isso Ela não é mais que isso Fogo Vai pra frente dela Ah Diogui O capeta Você tem que chegar mais perto dela É não foge Conseguir o terceiro Só foge se for Se for o elemento errado Fogo Vou ler Fogo Para de fugir menino Ei Você não se defendeu É para de fugir desgraça Quando ela atacar fica parada Esse jogo a maioria das checkers Não é para você ficar fugindo Gelo Ah tá Pensei que ele tinha absorvido Gelo número 1 Pensei que aquele fogo tinha sido absorvido Gelo 2 Não vai ser fogo Gelo 3 Acerta ela por favor Vai vai Espada 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 Número 1 Fogo 2 Tá saindo bonzinha com você na verdade Eu acho que porque você não deu dano ainda Eu acho que você não deu dano ainda Gelo Ah como eu queria que tivesse gelo aqui agora Tá o calor dos infernos Hoje Lembrei dos açaí Na minha casa Um pouquinho mais perto Tira a mira Vai pra cima Ataca com tudo agora Que delicado Pronto É só isso Acabou essa forma do chefe Hum Vai abrir uma outra porta Vai abrir uma outra porta Bem vindo A última dano Para de mentir pra mim Fogo 2 Será que a gente tá mentindo Gelo Agora ela vai começar a ficar bem Agora ela vai começar a ficar bem Ela vai começar a ficar Não vai fazer 3 vídeos Não Aí tudo bem Pensei que ela ia começar a ficar muito rápida Da onda O Zelda não é um jogo Ela fez 3 vídeos Zelda não é um jogo Mas ela fez depois que eu tinha dois fogos Eu acho que ela meio que Eu imagino um cenário que ela faz Ela nunca mais solta fogo É bem inteligente fazer Tira a mira Vai pra cima e bate A gente Dedo Ah Mais Talvez uma ou duas vezes já matou Tinha mais duas Ele não deu muito dano Por causa dos ataques Ah Sai de assim Ela deu uma risadinha Trouxa Te pego na cama Fogo 1 Gostou de fogo aí Jogi? Ah tudo faz Se você tivesse poder Você preferia poder de fogo ou poder de gelo? Eu acho que ia acabar fogo Eu acho que o de gelo ia passar muito frio Eu prefiro o de fogo Tipo Snorunt assim O de fogo ia passar muito calor O fogo é mais explosivo Eu não sei Mas é que de fogo eu corro risco de queimar minha casa sem querer Sei lá quando você tá dormindo assim sabe Só se você tiver pesadelo Agora eu tô tranquilo Isso é uma coisa Eu tô fazendo tipo várias hipóteses né Se eu tivesse super poder ia ser uma preocupação minha Vamos dois De eu estar dormindo e usar meu poder sem querer assim no sonho Imagina se você tivesse o poder destrutivo assim Ataca! Ataca! Não vai pra frente É É Ah é que eu tentei fazer um poder Aqui tá parado Não eu tentei fazer um poder Mas tá tranquilo agora Tentei fazer um poderzinho Mas tá É até indo Não agora Você tá perdendo De galinha em galinha o grão enche o papo Você perdeu uma fada já Perdi Perdi No começo Você não perdeu uma fada Mas foi quando eu não sabia ainda o que tinha que fazer Acho que ela agila Olha só Olha só Olha só Até primeiro Ela quer morrer mesmo Cansei Cansei desse idiota Eu também cansei Aeee Agora prepara Ah não Prepara pra uma cena muito louca Acabou né Não, prepara pra cena muito louca Nossa Sou azulzinho Prepara Sua cena é legal Droga Que garoto bom Dessa vez Nós vamos ver a sério Oxi O que? Ei calma Que que é isso Isso é na sua cabeça Eu não sei Mas você tem uma na sua cabeça também Kodak Ah você não sabe que morreram Ah tá Mas eu tenho apenas 400 anos de idade E eu ainda tenho 380 anos Nós somos gêmeas Você não mente a sua idade Ah isso que eu falava Você deve ter ficus Esse é o Que você tá chamando ele se anil Como você trata de ser uma mais velha Nós somos gêmeas Como você pode ser mais velha Ah que sim Que coração Eu como você pode ser ingrata Seu coração Sou singrata Na verdade elas são Os pais do Totoro E as vamos te assustar Elas são os pais do Totoro Ok então Aeee Pega o coração que trocou Em uma das plataformas próximas Olha ali Mentira vai pro portal Antes de pegar uma coisa Pra deixar um coração Não perdeu Olha faltam só 5 Você tem 15 corações Olha só Tá crescendo menino Tá com 15 anos A gente vai pegar todos Não Tudo bem É meio rolê pegar todos É meio rolê pegar todos Uuuu Bem lindo Ai bem lindo Segunda fase da dungeon Agora é a mulher mata Ah não não é a mulher mata Ah depois que eu descobri como é que faz Fui tranquilo tipo Eu perdi uma de uma vez Câmaras dos anciãos Foi de bom Uuuu E quem será? O sacerdote É o sacerdote Peitura 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 Ai eu não morri não Eu não morri Ou peraí Tô te esperando na cama Não Ela morreu mesmo ou não? Não ela não Ela tá aí Diogui Não mas podia ser uma de spirit Garoto Me deixa de agradecer Hehehehe Parece que Um menino De sete anos atrás Um menino de sete anos atrás Se transformou num espadachim muito incompetente Ah lembro que sou eu mesmo Tipo É a única inteligente desse mundo Hehehe Também quem usa verde assim Ah aliás Eu ferrei tudo E que? Eu fui lobotomizada por essas bruxas velhas E usada pelo Ganondorf para seus atos malvados Vai ter que ser bonito Mas isso não é engraçado Vai ter que ser bonito Que uma pessoa como eu Pude me tornar o sacerdote dos espíritos Ah é tipo E agora Eu vou lutar junto com os outros seis sacerdotes Hehehe Ah eu tipo Aliás sete Eu errei só a Zelda Errou não era a Zelda Pra mim a Zelda seria uma dos quadros Errou A Zelda já morreu A Zelda já morreu Calma Achei que não é a Zelda Desesperada Ah é Eu vou te pagar quando você Pelo que você fez por mim Agora que você está grandão Quero ver se tudo está grandão Hahahaha Quero ver Deixa eu ver Porque eu estou grandão Deixa eu ver Deixa eu ver se está grandão Eh basta para mim Oh garoto Oh garoto Não Na aberto O herói do tempo Uh Tã 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 Você é o herói do tempo É Ao invés de manter a promessa que eu te fiz lá no passado Eu vou te dar esse medalhão que não serve para nada Leve Leve junto com minha periquita Você recebeu uma pizza de laranja É a última Será? Tem dois girinhos na sua pizza E o meu poder aumentou merda nenhuma Você recebeu o medalhão do espírito, Naboru acordou como sacerdote e adicionou seu poder ao seu, que é mentira. Ixi, se eu soubesse que você ia se transformar num homem tão bonito. Eu não to inventando essa frase. Eu devia ter mantido a promessa que eu fiz lá atrás. Que promessa era essa? Ela falou que ia te dar uma coisa lá atrás. Olha lá, o chefe final. Você lembra de mim de ontem? Não, ele te conduziu até agora. Na verdade você tava fazendo ele ficar mais poderoso de ontem. Finalmente nós, os seis anciãos, acordamos. O tempo para o show final contra o rei do mal chegou. Ixi, ixi. Antes disso, você deve encontrar com alguém que está esperando por você. Quem será? Aquele que está aguardando você no Templo do Tempo. Ixi, quem tá te esperando? Tchau, seu trouxa! Tchau! Mais uma dungeon! Muitas revelações no próximo episódio! Tchau! Tchau, tchau!